Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Tava aqui, né, eu sentado Olhando o computador, tal Vendo as coisas, eu queria fazer uma receita, mas não dá, né Que a gritaram o dia inteiro, ai que saudade Do silêncio, enfim, não deu pra gente fazer Receita, mas Eu tava aqui olhando, né Que o Sambor lançou, gente O Sambor lançou Pop Subs, vou mostrar pra vocês A foto que já lançaram, é São dois lanches pequenos por R$12,90 Ou será que são aqueles de R$15 Por R$12,90? Eu não sei Porque eu acho que o Sambor, tá sendo Não sei se tá ficando pra trás Tá ficando esquecido, mas é um dos Únicos que não tem muitas promoções Não, eles tem, não, não, tem Mentir, gente, é mentir, esquece o que eu falei É bem aqui do lado, não vou me arrumar não, gente É aqui do lado o Sambor, pra que me arrumar Botar casaco, calça Só pra ir lá, não, vou assim mesmo Essa roupinha aqui, tá bonita Aqui, gente, quando chove, na porta da minha casa Vira o próprio pântano Olha só o tanto de água que cai aqui, ó Tá vendo, ó, cai água de todo lugar Inclusive, gente, a parte da obra, né, de fora Aquela parte lá que eu mostrei pra vocês Eu iria continuar, mas no momento não Eu dei uma pausinha, né, não vou continuar a obra Até porque, gente, a obra é muito cara Quem já fez obra sabe disso Eu vou deixar pra depois, né, a parte de fora É só na parede Parede ou muro? Acho que é parede, né? Não, pra mim é parede Não é muro, não Muro é quando é na parte de fora, né? É uma parede e o muro também É, parede e muro, os dois Então, assim, é meio caro fazer essas coisas Depois a gente faz Até porque eu tô gostando também, né? Tô gostando daquele, sabe, nosso bem rústico O conceito, o conceito é bem legal Então, gente, estamos aqui de novo, ó Naquela icônica pracinha É aqui que fica o subway Olha como é aqui, ó No meio da pracinha tem essas casinhas E aqui está o subway, olha É na casinha, bem legal, ó Ah, chegou o lamuz também, gente Isso é novo, ó Lamuz Ah, eu quero comer Bom, gente, ó Vim aqui nesse subway, né Que é da minha cidade Aconteceu Lançou, realmente Lançaram hoje Só que eles não esperavam, né Que seria tanta gente querendo provar E acabou muito rápido Eles fizeram 60, né Pra hoje E os 60 acabaram, tipo Antes do meu dia, ele falou Então, só vai ter amanhã Pelo menos aqui Só que Lançaram também, né Isso aqui, ó Lamuz Tá vendo, ó É um picolézinho Tipo de muço e tal E eu comprei Ele é 6,90 Mas ele é muito pequeno Eu achei que fosse maior Eu vou provar, né O lamuz Só que a gente não vai, né Deixar por isso A gente vai em outro subway Pra ver se a gente acha Esse novo PopSubs Pra gente provar Vai em outro, tio Bora lá? A gente vai lá, gente Gente, eu vou sentar aqui, ó Do lado desse pau Pra provar Esse negócio, ó Eu ia sentar lá Pra gente ver Mas, gente, aí Eu tô com muita fome Quero ir em outro lugar logo Gente, ó Tá gravando, tio Ó, ele vem assim Tá, aí tá Tá Olha só, gente Ele é tipo É tipo um sorvete Coberto com É tipo um lago Mas não é sorvete? É um sorvete Mas... Você coloca aqui Tipo? Hum É um mousse mesmo, ó É um mousse Coberto com chocolate Isso aí é quanto? 6,90 É caro, né E tem umas bolinhas de chocolate É muito bom É muito gostoso, gente Olha, eu amei o lamousse É muito gostoso Ele é pequenininho, né Tipo uma sobremesia Só que eu fico imaginando Será que ele é caro mesmo? Ou é eu que tô reclamando à toa? Sabe? Reclamando... Não, porque assim O brigadeiro, né Tô acostumado a pagar Gente, sinceramente Eu Tô acostumado a pagar 5 reais Naquele dia lá do Hello Kitty, né Lá do Ásia Eu falei, né Mostrei Que o brigadeiro tava 6,90 As pessoas falaram que não tava caro Algumas falaram que tava caro Outras falaram que não Que valia, né Enfim Que cada pessoa tem É, vale do bolso E o mais irônico Eu falei, né Que não vou me arrumar Que eu não vou botar nada Assim Porque eu tô indo lá da minha casa Acontece? O que acontece? Não tem, né Resultado Eu vou ter que ir em outra cidade Perto de shopping Perto de pessoas que tão arrumadas Tô desarrumada Ai, gente Isso acontece comigo Pronto, gente Chegamos aqui, ó Isso daqui é basicamente um shopping, ó Basicamente um shopping Um movimento, ó Centro da cidade Eu todo mulambento Porque eu ia na minha cidade, né Tipo Não esperava vir aqui E parece que tem, hein Tô vendo daqui, ó Dois Pop Subbers Doze e noventa A gente acha que tem, ó Aqui é calma, ó Aqui quase ninguém Ó, esse aqui, ó Tá vendo a propaganda? São só os sabores? Será que tem mais? Ó Steak, barbecue E frango parmesão A promoção Ela vai de Oito do um Até três do três É, três meses Vai ficar muito tempão aqui Dois Doze e noventa É, gente Acho que são Só esses dois meses Gente, ó Ele já vem montado Você tem que escolher os dois, ó Entre um e outro Ou então os dois Pode ser dos dois Olha lá, montando Pode ser Eu vou querer mussarela E um suíço A única coisa que você pode escolher É o queijo Queijo cheddar Ou então o suíço Ou então mussarela E a carne e o frango, ó Pode ser tipo Os dois de carne Dois de frango Eu peguei um de cada um E é um pão de dez centímetros Nenhum pão você pode escolher Nem a salada também Bom, a gente já chegou aqui Vocês viram, né? Só pode escolher o queijo Não pode escolher o pão Nem a salada E nénhos molhos Tipo, queria tanto molho É, como fala, tio? Aquele doce Maionese É maionese? Não, mostarda Mostarda com vel Eu queria aquele, mas não pode Não Não pode, não Não é o outro É maionese Não, não é maionese É aquele lá, tio Cebola caramelizada É aquela cebola Não pode, gente Nenhum molho Nenhum pão Nem a salada Só o queijo Pode escolher O resto é tudo pronto já Dez centímetros São pequenininhos Eu fico imaginando Ah, ah É que aqui não tem A promoção do doce por queijo Lá na minha cidade tem Porque senão valeria Mais aquele do que esse aqui Mas, ó Só a gente É até porque é novo, né? Aham É bonitinho o pão, ó Tira aí, tio Aqui, ó Ó, gente É um pãozinho Bonitinho, pequenininho Eu acho que isso aqui Dá só pra uma pessoa Porque é um pão muito pequeno Ele não vem, assim, sabe Muito recheado Vem só aquelas Coisinhas basiquinhas A salada dele é Alface Pepino E tomate Não vem cebola Ai, que pena Adoro cebola, gente Ah, e eu botei uma Coca-Cola, né? Pra ver quanto ficaria, né? Eu fiz um exemplo Quanto ficaria ele com a bebida Gente, fica R$19,40 De R$12,90 vai pra R$19,40 Com a bebida Então, ó É uma coisa É, né? R$7 R$7 a bebida Enfim, bora provar esse daqui A gente vai provar o de carne Gente, que bagunça Esse daqui é o de carne Pensei que fosse o de De frango Sei porquê, mas Todo lanche de Subway Eu sempre lembro de hot dog Eu comer um Me lembra hot dog Bom que ele tá bem quentinho, ó Isso que eu gosto do Subway Tio, quer provar o de Pepino? Isso é Inclusive O pepino Deste lanche muito diferente Quer provar o de carne? Vou provar o de frango, ó Espera aí Já provei o de carne Adorei Agora para ver o de frango Não De carne Esse daqui é melhor Esse daqui é melhor Eu ia falar a mesma coisa De carne é muito melhor Muito melhor De frango De frango Nem de gosto de frango Tem gosto de sabe de quê? De presunto Imagina um presunto em cubinho Dario, ó Bem que você falou, ó Você deixa tudo Um pouquinho no corpo Aqui, pode ser um pouquinho Por que que você toma Um pouquinho? Ah, não sei É estranho Tipo Todo mundo tem uma olhinha estranha E eu tenho essa Quando chega assim no restinho Eu não consigo tomar mais É como, sei lá Vou falar o porquê O porquê eu tenho esse trauma Uma vez, né Na escola Eu tava tomando, né Uma Coca-Cola Aquela de garrafinha Você fica com medo De, já pensou? Aí O que, tio? Aí você vai Você tá tomando Aí depois No final Tem um mosquito Não Na escola, né Eu tava tomando Aí Uma amiga minha, né Não era amiga Era um colega lá da sala Pediu um pouquinho De Coca-Cola Aí ela não pedia Ela não tomou só um gole Ela me sacanil Ela tomou quase tudo Deixou só um restinho Aí quando eu olhei esse restinho Deu vontade de tomar Mas quando eu olhei Senti um pouquinho de baba Uma espuminha, sabe De baba Uma bolinha de baba No fundo da Coca-Cola Aquele ficou na minha cabeça Eu fiquei morrendo de nojo Não tomei Joguei fora E até hoje Só assim Me marcou, sabe Me traumatizou A minha amiga tomou meu negócio Deixou só restinho com baba Mas às vezes não é isso Às vezes era só o O gás O gás Não, não era isso Não, não era o gás Não era isso aqui não Era umas bolinhas assim Espuminha assim Não era isso aqui não Você acha que Vale a pena? Olha Sinceramente Se não tiver aquele lado 2 por 15 normal De 15 centímetros Que é 15 reais Eu acho que não vale a pena 2 por 12,90 Desses daqui Seria muito mais interessante Se a promoção fosse 10 reais Ou então menos Porque é pequenininho Sabe 10 centímetros Pequenininho Que é só pra uma pessoa E não tem muita diferença Da promoção normal 2 por 10 É 2 por 15 Isso aqui é 2 por 13 Então você não aprova? Eu acho que não Se tiver não Não é que não aprova Eu acho que deveria Vale 10 reais 2 por 10 Seria muito mais interessante Porque o 2 por 15 De 15 centímetros É muito maior E você pode escolher tudo E esse daqui é Tem Ilimitado também? Perdiu Esse daqui também tem Ilimitado? É Vai até Março Vai até Março E você Não pode escolher nada E você Ainda vai Comer mais Que outro dia? Não Outro dia não Outro dia não Outro dia não Você acha que dá? Não sei Não sei Não sei Acho que não Não foi a verdade Acho que não Eu não comeria de novo não Porque a promoção de 2 por 15 Que eles tem É muito melhor Você pode escolher tudo Enfim Se pudesse escolher tudo Também O molho Acho que valeria mais a pena Olha Apesar eu ter engordado Alguns calções Olha Fiquei caindo esse daqui Tá vendo Fiquei caindo ainda Isso é pra vocês verem Que não é porque eu tenho Um milhão de inscritos Um milhão e seiscentos Que eu vou ser Uma pessoa metida Sabe O povo fala Isso aqui Isso aqui Isso aqui Gente Eu sou muito humilde Não é Eu não vou falar humilde Eu acho que falar humilde É muito imprepotente Eu sou muito modesto Na verdade Não é porque eu tenho Um milhão de inscritos Qual é a diferença? Qual a diferença? Fala aí De modesto e humilde Humilde é uma coisa Modesto é outra É a mesma coisa Não é Qual a diferença gente? Humilde e modesto Eu sou modesto Não é porque eu tenho Um milhão de inscritos Que eu vou andar Parecendo uma celebridade Só vou andar de carro Vou botar sapato De 500 reais Vou botar roupa de marca Eu não Vou gastar dinheiro com isso Não é verdade gente? Eu só queria fazer uma plástica Queria fazer uma plástica No nariz Deixa ele mais fino aqui Fora isso mais nada Bom gente conseguimos Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Gostado do vídeo Não esquece Dá uma curtida Se inscreve no canal Amanhã eu tô aqui de novo Com vocês no próximo vídeo Acho que esse mês de janeiro Vai ser vídeo de segunda a segunda Porque a gente tem que fazer Os vídeos aí Pra gente viajar Pro Nordeste Não esquece Do meu aniversário Gente Eu quero Presente É dia 24 Beijo Beijo E até mais Tchau Tchau